Oi gente, aqui quem fala é a Jennifer Gama e hoje eu vou mostrar pra vocês este utensílio que eu gosto muito que é o espremedor de limão ele é muito útil, você não precisa daquela máquina de espremedor você usa ele pra espremer o limão e faz o suco rapidinho vou mostrar pra vocês como que funciona primeiro eu vou pegar o limão, amassar assim pra ficar mais mole corta o limão, em seguida abre o espremedor coloca assim o limão, a banda do limão fecha e aperta no copo ou na jarra coloca assim no limão e aperta e espreme o suco e olha, meia banda de limão ou tanto de suco que espremeu então ele é muito bom e nos momentos que for fazer suco rápido pra não precisar pegar aquele espremedor grande ou ficar apertando com a colher e com o garfo agora é só fazer o suco geladinho adoçar tomar uma delícia espero que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus